Olá alunos, tudo bem com vocês? Quem está falando sou eu, eu sou o Paulo. E desta vez estou aqui para trazer um estudo sobre um mamífero pré-histórico. Provavelmente muitas pessoas devem conhecer ele e muitas pessoas provavelmente não o conhecem. Mas, sinceramente o Dami não o conhecia, descobri um tempo desse, já que foi uma sugestão de inscritos do canal que eu não me lembro do nome agora. Mas é isso, vou fazer um vídeo falando sobre ele pois eu achei a criatura muito interessante, também que ele foi um dos vídeos mais sugeridos. Mas enfim, vamos deixar de enrolação e vamos logo ao estudo. E eu quero que todos vocês sejam bem-vindos ao canal Universo Jurássico. Estudo de hoje, Arsinoiterium, o estranho mamífero pré-histórico. Vamos lá meus amigos, fala as informações sobre esse mamífero bem diferenciado. O Arsinoiterium era um enorme mamífero que viveu aproximadamente entre 36 a 30 milhões de anos atrás. Possuía dois pares de chifres, um par enorme apontando para a frente e um par pequeno apontando para trás, que deveriam ser mais desenvolvidos nos mastros, provavelmente segundo os paleontólogos. Ambos cobertos de pele, e se acreditava servir para combates ou exibição e até para se defender do ataque dos predadores. Considera-se que ele seja meio aparentado com os elefantes. Alimentava-se de folhas e de arbustos, mas na falta destes, podia se alimentar de capim ou outras gramíneas. Tudo em grandes quantidades, pois para um bicho desse porto ele deveria comer muito, né? O Arsinoiterium possuía quatro artelhos em cada pata, ou em pequenos grupos familiares, próximos à água. Acredita-se que nada muito bem. Seus predadores, principalmente de animais jovens, eram os creotodontes, que é uma criatura que eu pretendo falar no canal futuramente. O Arsinoiterium viveu durante o final do Eoceno e o início do Oligoceno, no norte da África de 36 a 30 milhões de anos atrás, em áreas de floresta tropical e à margem de manguezais. A espécie descrita em 2004, a Giganteum, viveu na Etiopia, há cerca de 27 milhões de anos atrás, quando vivos teriam parecido superficialmente com um rinoceronte. Os autotos da espécie, no caso o Arsinoiterium zitelli, acho assim que fala zitelli, tinham cerca de 1,8 metros de altura, nos ombros, e 3 metros de comprimento. As características mais notáveis do Arsinoiterium eram um par de chifres enormes acima do nariz. Esses chifres provavelmente obuscureciam a visão frontal do animal. E um segundo par de pequenos chifres em forma de botão sobre os olhos, normalmente retratados como semelhantes aos ossicones das xirafas modernas. Eram estruturalmente semelhantes aos chifres dos bovídeos modernos. O esqueleto é robusto, e os membros são colunares, e semelhantes aos dos elefantes. Os quadris também eram como elefantes. Ou seja, talvez ele seja um, sei lá, algum tipo de elefante que ele evoluiu, sei lá, alguma coisa assim. O Arsinoiterium tinha um conjunto completo de 44 dentes, que é o estado primitivo da dentição de mamíferos placentários, com características sugerindo que era um navegador seletivo. O nome genérico, Arsinoiterium, vem do faraó Arsinoé I, após o qual o oásis vai a região na qual os fósseis foram encontrados. Foi chamado durante o reino Pitelomaico e o grego antigo. Bom, as espécies de epiteto da espécie tipo Arsinoiterium zitelli foi lhe dado em homenagem ao paleontólogo alemão eminente Karl Alfred Ritter von Zittel, considerado por alguns como pioneiro da paleontologia no Egito. A espécie mais conhecida e descrita pela primeira vez é o Arsinoiterium zitelli, outra espécie, Arsinoiterium giganteum. Foi descoberto nas terras altas etiópias de Xilga, em 2003. Os dentes fósseis, muito maiores que o do zitelli, datam de 28 a 27 milhões de anos atrás, enquanto o oásis de Fayum é o único local onde foram recuperados esqueletos completos de fósseis de Arsinoiterium. Foram encontrados Arsinoiteri no sudeste da Europa, incluído Trivatiterium, da Romênia, e Passamácia e Paleomassá da Turquia. Ou melhor dizendo Turquia. Meu Deus, tacada não é complicado. Hum, cada vez mais que eu falo de um bicho não fica mais complicado. E agora, vamos para a sua classificação científica. Mentira, antes vamos falar os dados dos dinossauros. Nome, Arsinoiterium. Nome científico, Arsinoiterium giganteum. Época, eoceno e oligoceno. Local onde viveu, norte da África. Peso, cerca de 2,5 toneladas. Tamanho, 1,8 metros de altura e 3 metros de comprimento. Alimentação, herbívora. E agora sim, vamos para a sua classificação científica. Reino, animalha, filo, cordata, classe, mamália, ordem, embriotipoda, família, Arsinoiteri de, gênero, Arsinoiterium, espécie, Arsinoiterium giganteum, Sanders, Kalperman e Hermsen, 2004. E agora vamos para os seus fatos curiosos. Por muito tempo, as pessoas achavam que o Arsinoiterium era algum tipo de mistura de um rinoceronte com um elefante. Mas a gente sabe que ele tem parentesco mais com os elefantes do que com os rinocerontes. Pelo que eu falei aqui no vídeo. Infelizmente, o Arsinoiterium não tem nenhuma... Porque eu me lembro, ele não tem nenhum brinquedo ou action figure, alguma coisa assim, de colecionador. Mas se tivesse, eu com certeza compraria. Muita gente fica se perguntando o que aconteceria em uma luta entre o Arsinoiterium e o Elasmotherium. Sinceramente, eu não sei dizer, pois... Eu ainda não fiz um estudo sobre Elasmotherium. E se eu algum dia eu faço uma batalha entre os meus mesmos... Mas enfim, gente. Esse foi o estudo. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado pela presença de todos. Deixem o like para ajudar o canal. E se gostaram do estudo, compartilhem com os amigos para que o canal cresça mais e para ver se o YouTube monetiza de volta. Mas é isso. Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, fui. Amo vocês. Até o próximo estudo, meus alunos. Fui. Muito obrigado por ter assistido mais um vídeo do canal. Quer ver mais vídeos interessantes? Então clique no nosso vídeo mais recente. Ou então você assista algum vídeo sugerido pelo YouTube. Muito obrigado pela presença de vocês. Em breve, teremos mais vídeos novos. Então, ative o sininho do canal para receber todas as notificações. E se inscreva no canal secundário do canal, beleza? Então é isso. Até o próximo estudo. Tchau. 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 Tchau.